E aí fião, curtido aqui agora, ex-câmbio negro Vamos falar aqui agora, o primeiro vídeo dessas reflexões políticas Deixa eu baixar aqui o som, se nós vamos me xingar E é justamente sobre o amor e ódio que aconteceu nos últimos anos Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula É a questão dos salvadores da pátria Tem até grupos com o nome de salvadores em latim aí, né? Então, mas vamos lá A primeira pergunta que você faz é a seguinte Qual é a semelhança entre Lula e Bolsonaro? Vou falar uma coisa aqui que o pessoal vai ficar desesperado Não estou preocupado com isso não Ambos, nos últimos políticos, se você pegar nos últimos 60 anos Eu não vi Getúlio Vargas, então não posso falar Mas, desde Castelo Branco e em diante São os dois que mais falam a linguagem popular do povo Lula e Bolsonaro, eu brinco muito que os dois no churrasco comigo estariam bem Tinha que contar piada, falar sobre futebol Eles falam a linguagem do povo Lula, que foi sindicalista No ABC, no parque do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano Que foi, de certa forma, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores Que, na década de 70, final da década de 70 Foi responsável ali em estar à frente de uma greve geral Já sei que aqueles que não gostam vão falar É, ele foi cooptado também pelo Estado Ele era... Ele caguetou meio mundo aí Pra Goberino, Couto e Silva e Romeu Tumas Não me interessa Estou falando aqui o fato histórico Um indivíduo que veio do Nordeste Brasileiro De Caetés, em Pernambuco É... Que veio pra São Paulo, então A vida do imigrante paulista Do imigrante... Do imigrante... Do imigrante, desculpe Do imigrante nordestino Com a sua mãe, etc Sem o pai, aquela coisa toda E vamos lá Foi preso Teve prisão política, aquela coisa toda Depois Vai sair em 1982 Como Candidato a deputado federal Se não me for a memória Em 82 Tinha deixado de servir o exército ali deles Foi as minhas primeiras eleições que eu pude votar Depois Bolsonaro Interior Interior Paulista Glicério Região aqui de Araçatuba Aqui da Alta Noroeste Próxima da minha região, inclusive Depois foi pro Vale do Ribeira Região mais pobre de São Paulo Região ali de Registro Jacupiranga Sete Barras Eldorado Depois Parece que a gente estava envolvido ali Na prisão de Na prisão Na caça do Lamarca E aí parece que Levou o pessoal ali Na Mata Atlântica do Vale do Ribeira Depois Segundo alguns Recebeu como benefício A entrada na Naman Academia Militar das Agulhas Negras Primeiro No 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 Campinas Depois Amã Aí na década de 80 Ele lança um artigo na revista Veja Que não era as páginas amarelas Era a última página que tinha um artigo de alguém Onde ele reclama do soldo do exército E se o pessoal se esquece Naquela época ele teve apoio também Do pessoal Do pessoal Ligado As entidades aí Federativas De trabalhadores Porque ele estava reivindicando Dizendo que o soldo do exército estava muito baixo Aí Muitos diziam que ele estava envolvido Na tentativa de fazer um atentado Terrorista E aí depois Os mesmos De esquerda Que apoiaram De certa forma Apoiaram essa questão Criticavam depois Dizendo que ele foi o maior militar Mas aí Ele sai como capitão Depois vai ser vereador do Rio de Janeiro A deputado estadual Federal Até chegar A presidente da república Então esses dois Têm uma história de vida Esses dois Essas duas figuras da política Eles de certa forma Condensaram ali Algumas das situações Que o povo almejava No caso do Lula Foi Acho que em 2002 Para 2003 Minha memória já não ajuda muito Ele foi primeiro Candidato a presidente Herda o governo de FHC FHC que tinha feito O plano real Já sei que vai chegar Aquele cara chato E falar FHC não foi O plano real Não foi no FHC Foi no Itamar Franco É meu filho Mas quem capitaneava isso Era o FHC O Itamar Franco Não entendia nada Quase de economia Certo? Ele vai Acho que na PUC do Rio de Janeiro Pega lá os economistas E aí consegue se eleger Depois consegue Inclusive Passar A emenda Para a reeleição Coisa Que depois O pessoal questionou muito Aí pega um país Com a inflação Baixa E consegue fazer Algumas coisas No primeiro governo dele Aí depois Acontece Alguns escândalos Como o Petrolão E etc Não vou entrar nesse mérito Aqui agora Talvez outra reflexão Política E depois O Bolsonaro Que acontece Aquela questão Da Lava Jato Que foi Capitaneada Pelo juiz Federal De Curitiba Seagio Moro E aí A prisão Do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva E aí depois Acontece Aqueles fatores Inclusive Aquela facada Que muita gente Coloca em xeque Como se os médicos De um hospital Credenciado Acho que é o Einstein Ou o Cirilo Banês Não me lembro mais Tivessem que se dar Que se prestar a isso Dizer que a facada Não foi facada Então você vê Que ambos os lados São extremistas Aí em dizer Que o outro Está mentindo Médicos altamente Conceituados Iam se prestar Um negócio desse Mas tudo bem E aí Foi presidente E ficamos aí Quatro anos Na alternância De poder democrático Então Lula e Bolsonaro Como eu fiz para vocês Dos políticos Que eu vi Dentro desse contexto Foram os que mais Falaram a linguagem popular Então por isso Eles conseguiram Se eleger presidente Dentro de vários Lógicos Fatores Estamos aqui Simplificando Porque a política Ela é cheia de nuances E quem faz ciências políticas Sabe muito bem disso Mas estamos aí Feão Escutando um som Escutando um rap Aqui Né Facção central Não, não Realidade cruel E Faça da morte Né Com o tático Cobra coral Alguma coisa assim Tamo junto Feão Ah, foi longo o vídeo Você está assistindo O que você quer Se quiser compartilhar Compartilha Se quiser Quisar dar um like Dá Desculpa Não vai fazer falta Tamo aí Tamo junto Feão É nóis Exérico